Vamos lá, isso aqui não é muito comum, gostei. O Eduardo Roberto, tá? Boa noite, Pai, sua bênção. Que oxalá abençoe, Eduardo. Como funciona a situação de os guias te pedirem para trocar de terreiro? Olha, nunca nenhum guia me pediu para trocar de terreiro. O que já pediram é o próprio filho de santo pedir para trocar de terreiro, ou porque vai se mudar, ou porque não se deu bem com o terreiro, ou porque não gostou de alguma coisa que eu fiz, ou a gente também convidando para sair por alguma coisa que foi quebrada das regras da casa e continua insistindo. Então, esses foram esses pontos, pedir para sair. Agora, se uma entidade viesse e pedisse para mim, olha, eu quero mudar de terreiro, eu ia falar, tranquilo, não há problema nenhum, fica à vontade, casa, eu não posso falar que a casa está sempre aberta, porque a gente tem uma regra que decidiu sair do terreiro, a gente não aceita o retorno. Por quê? Ah, não pode ter a segunda chance, não pode voltar, vocês querem... Não, é uma coisa bem simples. Quando a gente parou de aceitar os retornos das pessoas, a gente parou de ter problemas, porque esta pessoa que saiu uma vez, ela não gostava de uma coisa que continua igual e vai continuar, e assim, quando ela sai, ela já não lembra mais que aquele problema existia, ela encontrou um outro problema em outro terreiro, saindo do outro terreiro, quer voltar, por quê? Esqueceu porque ali não se dava bem com as pessoas ou com as regras e ao retornar, ou talvez porque seja o último que sobrou, acaba se deparando com os mesmos problemas e ela acaba reclamando essa pessoa das mesmas coisas. Então, nunca deu certo a pessoa que retorna. A pessoa que retorna, ela já retorna com todos os vícios anteriores. Então, não dá para dizer muito obrigado e quando as portas estão abertas, porque a gente tem essa regra aqui. Pediu para sair, muito obrigado. Não tem aqui no Tempo Sete Montanhas do Brasil um ritual para saída do terreiro, não. Eu deixo todas as coisas com os filhos de santo, não fica nada no terreiro. Tudo que os filhos de santo têm ou são das suas próprias entidades ou conquista de suas obrigações, eles têm as suas próprias tronqueiras em casa, eles cuidam dessas tronqueiras, a gente ensina, obviamente, né? Eles têm os seus congás, eles são obrigados a ter a quartinha de anjo de guarda, a guia de anjo de guarda, todos os apetrechos de umbanda e assim, cada obrigação que eles passam em passagem de grau, eles recebem guias ou até alguns instrumentos de trabalho, depende do grau que essa pessoa está dentro do T7. E ela recebe essas guias e quando elas recebem essas guias, como por exemplo, cumprir todas as obrigações de direita, a gente tem o curso de sacerdócio, esses filhos ou pessoas de fora podem fazer também, e ao cumprir com todas as obrigações durante os dois anos de direita, recebe o brajá de direita. Um exemplo, ao receber esse brajá de direita, o Caboclo Sete Montanhas, que é o guia-chefe do terreiro junto com o Caboclo Cobra Coral, que é da minha esposa, mãe Francine Simões, ele deixa bem claro na entrega, e isso é uma conquista sua, não é dado, é conquistado porque você mereceu, você passou pelo processo de merecer essa guia, é óbvio que é mais reduzido, porque não dá para fazer isso, você mereceu, então é seu, o que é seu, ninguém te tira. Então a partir daquele momento, aquele brajá, aquela guia, é daquele médium. Nós temos também a guia da casa, se a pessoa quiser desfazer, desfaz, se ela quiser manter, sem problema nenhum. Nós não desfazemos as guias de outras casas que outros médiums trazem quando entram no terreiro, tá? Então, não há nenhum procedimento para a saída, é só falar, a entidade falou que não quer mais participar, eu vou explicar para o médium, e muito obrigado, agradeço. Gostou desse conteúdo? Imagina no aderitocimões.com.br, formação completa de umbanda, apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine aderitocimões.com.br. Obrigado.